O santo são os sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 25 de novembro, celebramos Santa Catarina de Alexandria. Nossa santa de hoje era filha do rei Costos da Alexandria, no Egito, e ali ela viveu no final do século III, começo do século IV. Ela era muito bela, muito inteligente, muito culta, e como cristã, ela, aos 18 anos, foi denunciada para o imperador romano da época, o imperador Maximino. E, levada até o imperador, ela defendeu a fé cristã e usou argumentos de cunho filosófico para defender o cristianismo e combater a idolatria aos deuses romanos. O imperador não soube dar resposta aos argumentos de Santa Catarina, então chamou filósofos do império, vários sábios. Esses sábios debateram com Santa Catarina, mas não conseguiram convencê-la, pelo contrário, muitos deles foram convencidos ao longo do debate e se converteram ao cristianismo. O imperador chegou a propor a Catarina que ela se tornasse a imperatriz, ele deixaria a sua esposa de então para que ela assumisse esse posto. Ela negou, disse que não iria negar, inclusive, especialmente, a sua fé cristã. Então, o imperador, irado, mandou matar Santa Catarina e os sábios que haviam se convertido. A condenação dela à morte foi muito cruel. Colocaram uma roda, uma espécie de pneu, dentro dessa roda, colocaram o corpo dela e nessa roda havia várias lâminas cortantes e ferros pontiagudos. A ideia era dilacerar, aos poucos, o corpo de Santa Catarina. Por isso que, muitas vezes, a imagem, o ícone de Santa Catarina, contém essa figura de uma roda quebrada, com várias pontas afiadas, além de uma palma na mão de Santa Catarina, sinal do seu martírio. Além disso, ela é geralmente representada como uma jovem muito bela, com vestes e coroas reais, segurando um livro, que era sinal da sua elevada cultura. Ela, milagrosamente, não morreu diante dessas torturas. Ela rezou a Deus, fez o sinal da cruz e essa peça, essa roda com lâminas e ferros, acabou se quebrando. O rei ficou muito transtornado com aquilo, o imperador romano, e decidiu, ele mesmo, levar à frente o processo para o assassinato de Santa Catarina. Então, ele conduziu um processo que culminou com a decapitação de Santa Catarina de Alexandria, e foi desse modo que ela foi martirizada. Há um relato antigo que diz que, milagrosamente, o corpo de Santa Catarina foi levado até o Monte Sinai, onde havia alguns monges cristãos. Três séculos depois do seu martírio, isso já no século VII, foi construída uma igreja muito grande ali no Monte Sinai, dedicada à Santa Catarina de Alexandria. O dia em que o corpo dela foi levado até o Monte Sinai é considerado como o dia 25 de novembro do ano 305, daí a data da sua comemoração litúrgica. Quando essa igreja foi construída, dedicada à Santa Catarina, lá no Monte Sinai, no século VII, ninguém sabia onde estava enterrado o corpo dela. Esse corpo foi descoberto somente no século VIII, e aí as relíquias com os restos mortais de Santa Catarina foram levadas até a França, para um mosteiro beneditino que ficava perto da cidade de Rouen. E a partir do momento em que o corpo foi levado para lá, várias pessoas passaram a visitar o túmulo de Santa Catarina e muitos milagres, muitos sinais extraordinários foram relatados, de modo que na Idade Média, Santa Catarina de Alexandria foi, de fato, uma santa muito popular. Inclusive, a Universidade de Paris adotou Santa Catarina de Alexandria como sua padroeira. Ela é considerada também padroeira dos estudantes e dos filósofos em geral. Ao longo da Idade Média, principalmente, muitas igrejas na Europa foram construídas e dedicadas à Santa Catarina de Alexandria. No Brasil, inclusive, há um estado chamado Estado de Santa Catarina, que recebeu esse nome por conta de Santa Catarina de Alexandria, como uma homenagem a essa santa culta, inteligente, fiel ao Evangelho, jovem, e que, testemunhando o Evangelho, conseguiu converter, inclusive, aqueles que eram considerados os maiores sábios do seu tempo. Nos inspiremos na vida dessa Santa Marte e jovem, Santa Catarina de Alexandria. Nos inspiremos na sua postura de colocar o seu conhecimento a serviço do Evangelho, a serviço do testemunho luminoso diante das pessoas do nosso tempo. E sejamos fiéis até o fim, mesmo se o Senhor esperar de nós a fidelidade até o martírio. Santa Catarina de Alexandria, rogai por nós. 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 Doisti M involved. Atenção b incomplente do Senhor. Atenção Obrigado.